Nós falamos aqui no início do programa, nós temos uma sessão aqui nesse que você acompanha, estou falando isso para quem não está acostumado, que está entrando agora. Nós temos uma sessão aqui que trata da história, a gente tem um diário da história e é uma grande preocupação, eu tenho uma preocupação e tenho um compromisso muito grande, porque eu sou um pesquisador de história, há 50 anos que eu faço isso, já tenho pelo menos uns 4 ou 5 livros falando sobre esse assunto, a parte do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, então eu tenho um compromisso enorme com esse problema da história. E eu fico procurando, na relação dos candidatos, quem é professor, sobretudo professor de história, para a gente conversar sobre o futuro do ensino, sobretudo ensino de história, em Campo Grande, a partir da próxima, do próximo, o que tem de projeto que pode... E eu tenho um amigo que é professor de história, professor Francisco Gioanildo, que eu conheci como professor Chiquinho, mas ele é o professor Francisco, lá da Escola Piratinha. E eu vou conversar com ele, para saber o que ele pensa da história na questão da política local. Muito bom dia, professor Francisco, tudo bem com você? Bom dia, bom dia, bom dia, Sérgio. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder falar com você e com os amigos ouvintes da Via Morena. Professor Francisco, você é professor há quanto tempo que você dá aula em Campo Grande? Eu sou professor em sala de aula há 34 anos. Eu comecei a dar aula, Sérgio, eu tinha 19 anos, eu terminei o ensino médio em 1989, e já em 1990, mesmo não sendo formado, eu comecei a dar aula. Numa cidade, acho que você com certeza conhece, que é a cidade de Bodoquena. E dei aula como professor convocado por um bom tempo. Fui para fazer a faculdade aqui da UANA e assumi o concurso na Rede Pública Municipal em Campo Grande, em 1995. Portanto, na Rede Municipal, Sérgio, completarei agora em fevereiro 30 anos de professor da Rede Pública. E na Rede Pública Municipal, na Rede Estadual, são 27 anos de professor efetivo, de professor concursado na Rede Estadual. Então, é um bom tempo de sala de aula, de uma forma muito apaixonante, envolvente, comprometido com o ensino, com a construção coletiva, com a gestão democrática, com a luta social e política. Então, a escola, a educação pública e todos os seus aspectos positivos, e também aqueles não tão positivos, fazem parte da minha construção e do meu ser. Então, me orgulho muito, resumido, de ser professor de História da Escola Pública Municipal e Estadual. Francisco, você é professor de uma escola pública estadual, não é isso? Isso, da Escola Pública Estadual Amando de Oliveira, que é uma escola que você conhece, que você conhece muito bem a importância do patrono da nossa escola, o Amando de Oliveira. Você é uma pessoa, assim, também muito importante para a educação pública em Mato Grosso Sul, pelo seu trabalho de pesquisa, mas, sobretudo, pela sua sempre disposição de socializar o saber, de socializar o conhecimento e não fazer dele um instrumento, sabe, de poder ou de comércio. Então, nós professores, assim, quando nós falamos, assim, do nome do Sérgio Cruz, já vem à mente esse sinônimo do que é melhor do conhecimento, que é a sua disposição de socializar. Então, meus colegas, por exemplo, lá do Amando de Oliveira, gostam muito de você, têm você como muito apreço, né? Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela referência. Agora, Francisco, como é que é a dinâmica hoje, a dinâmica pedagógica, com toda essa modernização, com essa tecnologia da internet e tal, como é que você tem conseguido acompanhar essa dinâmica? Como é que o professor tem conseguido acompanhar essa dinâmica do ensino? Eu acho que, Sérgio, com muita dificuldade, a dinâmica da escola consegue acompanhar o processo mais geral da sociedade, porque as mudanças tecnológicas, as mudanças na vida social, elas muitas vezes são tão rápidas, tão dinâmicas, muitas vezes a própria escola não consegue acompanhar isso, né? Do ponto de vista da tecnologia, dos métodos pedagógicos, da utilização da tecnologia em sala de aula, né? Isso já para não falar de problemas históricos da educação, né? No tocante à valorização profissional, no tocante à formação de professores, no tocante até às próprias condições, Sérgio, materiais da própria escola, sabe? A gente, estamos aí no século XXI e tem escolas públicas que não oferecem condições básicas para o professor desempenhar o seu trabalho, seja uma sala de aula, seja uma sala de aula, sabe, com qualidade, seja uma biblioteca, seja uma sala de informática. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, nós passamos nos oito anos, você tem uma ideia, uma desconstrução, por exemplo, assim, laboratório de matemática, de biologia, as salas de tecnologia foram desativadas. Você tem uma ideia? Nós poderíamos enumerar outras coisas. Então, assim, há uma dinâmica social rápida e que muitas vezes a própria escola, nos seus métodos, está no século XIX, né? Está no século XVIII, enfim, é um pouco isso. Mas há um esforço, há um compromisso social de uma boa parte da nossa categoria, das nossas organizações, reivindicando historicamente melhores condições de trabalho para que a gente possa acompanhar, ou melhor, até trazer para o ambiente escolar recursos, condições para desempenhar melhor o nosso fazer pedagógico. Este... a questão da história, né? História como disciplina. Você acha que atende, né, o currículo escolar da história local, da história regional, corresponde à expectativa do aluno, do professor e da sociedade? Ou você acha que poderia mudar? Em que? Você está referente à história, não é isso? Se eu entendi bem... Ah, tá. História local, história do município, da cidade, da região... Sérgio, Sérgio, e demais. Na verdade, assim, eu acho que nós não podemos subestimar a capacidade das pessoas pela história local, pela sua realidade mais imediata, né? Talvez nós, educadores e educadoras, do ponto de vista do nosso método, não estamos conseguindo dialogar e trazer para o chão da escola, para a sala de aula, essa realidade mais imediata da população, com as suas histórias de vida, com os seus problemas locais, e fazer disso um tema gerador de reflexão mais crítica da sociedade e da história, entendeu? Então, quando você pensa, por exemplo, Mato Grosso do Sul, quando você pensa Campo Grande, do ponto de vista da sua história, da sua diversidade, tem muita coisa interessante, você sabe disso, né? Aspectos culturais, aspectos políticos, esportivos, então, eu diria para você que Campo Grande, ela é um manancial, ela é um manancial rico de história, né? Eu acho que tem boas iniciativas, Sérgio, eu tendo também a não desconsensão, no chão da escola está se fazendo muita coisa boa, sabe? Se você tiver oportunidade em algumas escolas, em algumas apresentações de trabalho, olha, está sendo feito trabalhos maravilhosos que muitas vezes não está sendo divulgado, não está sendo valorizado, mas eu sou um pouco fã também daquele cotidiano que está sendo muitas vezes problematizado no chão da escola. Então, eu acho que a história local é um poderoso instrumento para não ficar em nós mesmos, né? A história é vinculada à universal, né? Um pouco naquela visão do poeta Manuel de Barros, né? O meu quintal é o meu mundo, né? Então, assim, aqui no meu local está inserida uma universalidade, está inserida uma totalidade humana, né? Eu acho que esse é o grande desafio, para a gente não ficar em nós mesmos. Tem uma tendência política no Brasil, da tal de escola sem partido, né? que, inclusive, alguns governos e estados... Aconteceu, inclusive, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas a coisa terminou voltando ao normal, da proibição de livros nas escolas. O que é possível fazer, você como professor, agora, sempre como ativista político, como candidato a vereador, como futuro vereador de Campo Grande, o que você acha que é possível fazer em termos de frente, né? Para reagir a esse tipo de manifestação anticultural, que é proibição a livros, queimar livros e tal, escola sem partido, o que é possível fazer, o que é preciso fazer para a gente reagir e confrontar esse tipo de manifestação? Então, Sérgio, essa... essa... denominação e esse movimento, ele surge aí, né, no estado de São Paulo, e emanado aí de setores mais... conservadores da sociedade, que vai, digamos assim, partir de uma... de um preconceito, de um desconhecimento e também de uma perspectiva de que a escola, ela... ela é um instrumento de doutrinação, de... e de reafirmação de determinada posição política e ideológica e de que nós, professores e professoras, estamos subvertendo o nosso papel. Então, há um... na verdade, a escola sem partido, ela é, na verdade, uma... ela quer acabar com a democracia na escola. Quando ela se apresenta na defesa de que a escola não deva ter partido, no sentido de mediação, ela já está apresentando uma e que isso nós não podemos aceitar. A escola, o fazer pedagógico, o ser humano, ele está em formação, ele está em construção, né? Então, falar da escola sem... falar da escola sem partido é a gente fazer uma... é fazer uma crítica a ela, porque, no fundo, é criminalizar a escola, criminalizar o trabalho do professor e da professora, estabelecendo um manual de condutas completamente avessa ao fazer pedagógico, mas me parece, aí que eu considero o mais grave, há um desconhecimento, há uma ideia de que o estudante, ele é incapaz... Não, nossos estudantes são críticos, eles são seres que estão em construção das suas concepções políticas, idológicas e sociais, entendeu? Achar que o professor tem esse papel de doutrinação é uma verdadeira desconhecimento do que é o ser humano, entendeu? Então, toda crítica possível a escola sem partida, ainda bem que o próprio Supremo, em várias decisões, considerou inconstitucional essa perspectiva, não, existem teorias pedagógicas, existem legislação, a própria LDB, a própria Constituição já estabelece isso, já estabelece lá a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, a liberdade da escola construir coletivamente o seu plano pedagógico, e o professor livremente assumir o seu papel, porque ele é formado na universidade, ele tem que, embora a formação seja permanente. Então, resumindo, toda crítica e toda oposição que eu tenho à escola sem partido, porque no fundo ela quer silenciar a escola, quer colocar um, é antidemocracia. se a gente tem aí nessa eleição municipal, candidatos a prefeito de várias tendências políticas, mas fica muito clara... César, não estou ouvindo, foi um pouquinho mais alto. Fica muito clara essa... essa... essa manifestação da polarização das tendências. Está ouvindo agora? Alô? Alô, alô? Estou ouvindo. A polarização... Ah, tá. Certo. Nessa eleição há candidaturas, né, de... N partidos. Mas há muito clara uma divisão de águas ideológicas, de esquerda e de direita, muito mais de direita que de esquerda. E há a tendência de se eleger muitos prefeitos ligados à direita e à extrema-direita e eleger muito menos prefeitos ligados aos progressistas, ao PT e aos partidos mais à esquerda. isso aí é... nos atemoriza, quer dizer, nos adverte à população quanto à a condução da educação, sobretudo na educação dos municípios, né, porque autoriza, pode autorizar com a eleição de muitos prefeitos da direita, da extrema-direita, principalmente nas capitais, a instalar, né, a tal de escola civil-militar, que eu acho que é uma aberração pedagógica, mas que muita gente defende. Como é que você... Você acha que há uma tendência, né, em se elegendo um candidato aqui que não seja um candidato da esquerda, um candidato ligado às forças mais... chamadas mais... ditas mais progressistas, arrisca, né, Campo Grande a adotar esse tal de escola civil-militar? Qual é o seu... o que você pensa sobre isso e qual... E como você tem, né, uma estratégia, uma tática, sei lá o quê, como vereador, de tentar impedir que isso ocorra no caso da eleição de um candidato mais à direita? Então, Sérgio, essa é uma outra... uma outra... vamos dizer assim, solução apresentada, né, como se fosse uma mágica, como se fosse assim um... alguém tirou de algum lugar essa solução de que agora, para resolver os problemas da escola, a começar para o que eles chamam da indisciplina dos alunos, e etc., né, vamos estabelecer as escolas cívico-militar, que tem, Sérgio, que tem uma audiência, viu, que tem uma aceitação nas camadas, na população, setor, muita gente, né, acredita piamente de que na escola tem que ter, sabe, é polícia, tem que ter ordem no sentido militarista, né, para poder colocar ordem na casa, acabar com a indisciplina, assim, o que é um equívoco sem tamanho, o que é subverter o papel da escola, que o que é você jogar na lata do lixo toda a construção e todas as concepções pedagógicas, progressistas, todas as concepções pedagógicas, inclusive liberais, sabe, não, assim, eu tenho uma posição muito crítica, eu não, assim, as nossas entidades têm uma posição muito crítica com relação às escolas cívicos-militares, é uma subversão do papel da escola, a escola tem que ter o professor, a professora, a coordenação pedagógica, a direção, com formação, né, eu conheço muitas escolas que são geridas por excelentes profissionais que dão conta do recado no ensino e naquele sentido de conter também a indisciplina, sabe, a indisciplina não no sentido punitivista, militarista, não, nós não vamos resolver efetivamente o problema da escola pública tirando os professores de coordenação e colocando policiais, não vejo por aí, não esse é o caminho, eleito vereador em Campo Grande, vou, assim, vou ter uma posição muito crítica e de oposição a essa possibilidade, acho que é necessário outra, é necessário formação, é necessário resgatar e reafirmar o papel dos princípios da escola pública, como nós concebemos, nossas concepções pedagógicas, é o profissional, é a formação, é a valorização, é a arte, é a cultura na escola, assim, com todo o carinho e respeito, sabe, que eu tenho, é claro que dá para fazer, dá para fazer pontes, viu, dá para fazer articulação com assistência social, com as guardas municipais, com a própria polícia de ronda, tem que ter, tem que ter, sabe, Sérgio, mas, assim, cada um exercendo o seu papel e estabelecendo parcerias e políticas intersetoriais, você, nós não vamos resolver o problema da escola só a partir de nós mesmos, é preciso envolver outras áreas, saúde, cultura, segurança, é nesse sentido, tá, então, me oponho e tenho a disposição de debater tranquilamente, inclusive tem colegas meus, professores e professoras que não concordam, acham que tem que ter escola cívico-militar, aqui em Campo Grande, ainda bem que o presidente Lula deu uma segurada nesse movimento que vinha do governo Bolsonaro de querer transformar as escolas em quartéis, não, com todo carinho, a escola não é um quartel, a escola é outra, tem outro papel, certo, mas assim como nós, eu não estou preparado para, para, para ter uma atuação no quartel, eu não me sinto, eu vou fazer o que lá? Não, eu fui, tive uma formação para ser professor de história, é isso. Muito bem, professor, eu falaria mais com você e muito mais tempo, há muito mais assunto para a gente discutir, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado e a gente transforma essa nossa entrevista na primeira sessão, prometendo uma outra sessão antes da eleição para que a gente volte a discutir sobre educação em Campo Grande, educação em Mato Grosso, do Sul e Educação no Brasil. Gostei muito desse obra, aliás, você sabe que eu sou seu fã, que eu tenho, acompanho o seu trabalho, muitas vezes eu participei desse seu trabalho, admiro o tempo para você, profunda admiração, espero que você esteja na Câmara Municipal no próximo... Obrigado, Sérgio, eu estou aqui. Posso ter lá uma representação na escola. Obrigado. Um abraço para você e até a próxima. Tá jóia, obrigado, estou aqui no... Eu só estou vendo, você está... Você está com o tema, que cenário que você está aí? Você está num cenário... Valeu, então, professor Francisco, 13.613, obrigado. Falou. Muito bem, aí foi a entrevista do professor Francisco, que eu estava querendo saber que bairro que ele estava, porque a mobilização lá atrás, a movimentação lá atrás do... Não sei como se considerasse Nova Lima, está no Nova Lima, mas o comitê dele fica lá na Carlota, na Vila Carlota. Então, está bom. Entrevistamos aí o professor Francisco, candidato a vereador do PT. Está aqui, tem aqui o currículo dele. Professor Francisco, 53 anos, nordestino, de família nordestina, pai de... formado em História, especialização em História do Brasil, e mestrado em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atuou, atua na rede municipal de ensino há 29 anos, modalidade, jovens, adultos, e há 27 anos na rede estadual, atualmente, no ensino médio em tempo integral. Também é representante do sindicato, de base do sindicato Campo Grandense de Profissionais da Educação, a CP, além disso, atua nas lutas sociais em defesa dos direitos humanos. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1990. Essa foi a nossa entrevista do dia. bastante 16 solar e o 2. с